Fez uma casinha simples em cima da serra pra nós dois morar Uma rede na varanda e um lençol de seda pra nós se deitar Chama meu réia mais um do matuto interior, formigão de ouro, roxa Alô minha tontão, um abraço meu querido intercessor Fez uma casinha simples em cima da serra pra nós dois morar Uma rede na varanda e um lençol de seda pra nós se deitar Em frente à natureza onde os passarinhos vão te acordar Um jardim de flores lindas enfeitam seu dia pra você sonhar Vem minha morena, vem morar comigo Vem meu amor, eu quero ser o seu marido Vem minha morena, vem minha princesa Eu e você, o amor e a natureza Fez uma casinha simples em cima da serra pra nós dois morar Uma rede na varanda e um lençol de seda pra nós se deitar Um jardim de flores lindas enfeitam seu dia pra você sonhar Um jardim de flores lindas enfeitam seu dia pra você sonhar Eu e você, o amor e a natureza 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 Eu e você, o amor e a natureza